Senta! 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 Eu pertenço à morte. Eu pertenço à morte assim como eu pertenço a você. Eu cresci na boca de chifre, e agora que eu tô aqui, eu não vou desistir. Wow! Wow! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! Eu pertenço a morte. São Paulo! Sejam bem-vindos na minha bancada Sejam bem-vindos na minha bancada Eu te deixo a navalha Abre a cadáver, eu tô aceitada Sua verdadeira que mais eu não esquece Minha autonomia desou a sabedoria São muitos zumbis e mentes Quando eu vi um chapa quente No cara de fente, sabe? Joga no meu caldeirão Que hoje eu quero Meu peito é salvo Sua vitória Posso ser proberto No chão de tempo O mundo se nota na costa Dessa minha noite Cantei a noite Dessa magia Seja bem-vindos na minha bancada A meia-noite Santo assina Foxte contigo Se filhos sempre chegam A meia-noite A meia-noite A nossa bandeira vai de costa Minha costa mamada A nossa bandeira vai de costa Minha costa mamada A tua cheira Doida pra te ver Um presente eu trouxe pra você Seu encanto faz enlouquecer Sentimento, mágica e prazer Quando eu vi um chapa quente No cara de fente, sabe? Joga no meu caldeirão Que hoje eu quero beijar sal Quando eu vi um chapa quente No cara de fente, sabe? Joga no meu caldeirão Que hoje eu venho a conhecer Essa magia Tirou o veneno Na sua língua A meia-noite Soco a cira Prepara pra pra ir no chão Um, dois, três, dois A meia-noite A meia-noite A meia-noite Ela joga a bandeira Ela vai de costa Minha costa mamada Ela joga a bandeira Ela vai de costa Trava watá A meia-noite Ela joga a bandeira Vai de costa Minha costa mamada Ela joga a bandeira Ela vai de costa Ela vai de costa A meia-noite Ela joga a bandeira Vai de costa Ela vai de costa Acesse o nosso site www.sdc.com.br